Alessandro mora a 10 quilômetros do centro onde trabalha. Vai de ônibus para empresa. Nem precisa pensar muito para concluir que é impossível almoçar em casa. Por isso, come na rua. Eu tenho pouco tempo de almoço, né? E não dá de ir em casa e voltar. Porque se eu for em casa e voltar, não tem como eu voltar para o trabalho de tarde. Entendeu? Aí, por isso que eu como pela rua mesmo. Essa é a realidade de boa parte dos trabalhadores. Para garantir que feiras, lanchonetes, açougues e restaurantes ofereçam condições mínimas de higiene. Ao atender essas pessoas, a Vigilância Sanitária de Anápolis está oferecendo um curso voltado aos funcionários dos mais de 8 mil estabelecimentos do tipo no município. A legislação exige que o manipulador de alimentos tenha uma capacitação sobre a higiene, sobre a condição de armazenamento desses alimentos, enfim. E é justamente nesse aspecto que a gente direciona o curso para que essas pessoas possam ter consciência do que deve ser feito. Acompanhamos o fiscal durante a inspeção desse caldo de cana. Aqui, tudo em ordem. Uma coisa muito comum, eu já vi muitas vezes, é a pessoa te entregar o salgado com a mão, a mesma mão que ela acabou de receber um dinheiro de um cliente, e por aí vai. É óleo de fritura, que você não sabe quanto tempo que está ali, você vai olhando ali, já vê aquele óleo escuro. É o tipo de coisa muito comum que tem nos estabelecimentos, né? Sim. Além de ser comum, é por isso que a gente deve sempre observar. São questões essenciais, antes da gente procurar comer no estabelecimento, ter esse tipo de observação. Saber se as pessoas estão mantendo uma higiene adequada, uniforme adequado, toca no cabelo, uniforme limpo, se a organização do local também está adequada. E, como você bem falou, a presença de um lavatório de mãos, para que a pessoa possa lavar as mãos antes de manipular os alimentos, tudo isso é de essencial importância para a gente ter uma segurança melhor ao consumir esses alimentos. O alvará de vigilância sanitária, que é outro ponto também que os consumidores devem se atentar. O alvará tem que ficar exposto, ele tem que ficar visível para que as pessoas possam ver, verificar que aquele estabelecimento foi fiscalizado e, por conta disso, ele está apto a receber o alvará de vigilância sanitária. Sempre as pessoas, quando veem o ambiente organizado, elas sempre dão uma preferência para a gente.